Música Deixa eu falar com o velho aqui, só um minuto O velho caiu no poço, eu não tô acreditando, mano Ele não está aqui Bem, eu não posso sair sem o conhecê-lo Eu já deixei o ministro de novo Você falou, esse é amanhã desde o mês passado Ah, cara, é que assim Ah, não vou te responder que eu tô triste A gente, alguém viu um portador idoso por aí? Ah, você quer dizer, o velho que sempre espera no well? Sim, é ele O que, ah, o que negócio você tem com ele, se você não me perguntar? Você não é da capital, também, você? Nós estamos, em uma forma Então, é um prazer encontrar um amigo Rosalindian Eu nasci e cresci na Market Street E nunca iria se o Archduke Elwynn had sobre o fogo Tá bom, né, mano? Essa calça não me parece ter zíper Cara, que calça, mano? Você tá olhando a calça de quem, mano? Caralho, velho Cafézinho Bré pelos dois meses Obrigado, viu, mano? Dois meses de muitos pela senha Se você é um amor, Alanzoco Obrigado pelas risadas Eu quero agradecer Ele caiu no poço O velho, velho Não, não tem o signo de ele hoje É engraçado, ele geralmente está lá no well À esta hora Cogando o seu fevereiro fantástico Eu me desculpe? Oh, ele trabalhava na cozinha de Rosalindia O velho, velho Ele ainda acha que ele está lá agora Você vai ouvir o pau-fúl Chattando o caminho do Archduke Livendo em um sonho Mas melhor lá do que aqui, eu acho Eu não imagino que o Vicerine Será que eu vou pegar mais roupinha, mano? Ih, o que ele deu uma olhadinha para o lado? Ele percebeu Hum, senti um bagulho diferenciado aqui, hein Caramba, o peitoral dele cresceu, velho Vai continuar o Alien quando terminar Final Fantasy Ou não vai jogar nunca mais? Irmão, eu só posso te responder de uma forma Descubra, porque nem eu sei, mano A gente vai descobrir ao mesmo tempo, mano Hum, onde é que ele chegou lá? Desculpe, mas... É algo que acontece? É esse guarda que eu estou mechando Eu peço meus olhos de ele por um minuto e ele desaparece Ele não está no seu lugar usual por dentro do Vicerine Nem em algum lugar em casa Você deve ser Patrick Eu estou, mas... E esse guarda que você está procurando Ele é um homem jovem que trabalhava no castelo de Rosalith, não é? Isso é o cara Como você sabe tudo isso? Eu nunca vi você no Eastpool antes Mas você parece que sabe o lugar melhor do que eu mesmo Tá bom, né, mano E minhas barroides derrubou na gaveta Não, ainda não Ainda não Ainda não Ainda não caiu na gaveta Ah, então isso é como é Bem, então Se você está trabalhando sob a ordem do Senhor Você está me ajudando a encontrar ele Ele está perdendo o que pequeno senso ele deixou de tarde Dizendo que os sheriffes estão vindo para coletá-lo E que ele precisa voltar para o castelo Eu deveria olhar para ele E manter ele fora de problemas Mas se ele está caminhando por nós Não há muito que eu posso fazer Encontre o idoso Gostei dessa missão Gostei Camilox vai para o 6 A Gabriela vai para o 16 Caralho, mano O velho sumiu É assim que vocês se sentem Quando a live atrasa, chat? Sai correndo pelo campo, mano Porra Olha o idoso ali, ó Nossa, vai aparecer um monstro gigante Um dragão, chat Eu falei Eu falei Nossa, que perigo, hein Tem quatro abelhas Isso é suficiente Over aqui É terminado Secai, Togol Caralho, é minha zozinha Ele matou o cachorro, matei Matei o cachorro, matei as abelhas, matei o chocobo Irmão, você tava aparecendo na minha frente, eu tô matando, tá ligado? Hã? Homem japonês que eu não celebrei Apple Z7, penta o peroca pênis Hã? Esse é o faldo aqui uns anos, mano Finge que você é teu pai, mano Sim Pray forgive my long delay It's nothing, your grace I prayed to the founder that you would come And at long last, he answered Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchen? No, my friend We will not be returning to the castle, not yet I'm on a very important expedition One which may take some time You wait for me in Eastpool Until my journey is complete I will come back for you then I promise E ele nunca mais voltou E ele nunca mais voltou You've been most kind The memory of serving the late Archduke was his one light in the darkness And now that light burns a little more brightly It's nothing but a fantasy, of course It's nothing but a fantasy, of course But it's better than the truth of the matter A damn sight better The blight is on our doorstep Our harvests are failing The people are leaving in droves If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind We would long since have starved We want to keep the bearers safe here, we really do But unless a miracle happens We won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial Garrison to take them But when they found out where they'd come from They damn near spat in our faces Ducal dogs, they called them I know a man named Sid I would gladly give a home to any bearer in need of one Leave this with me As soon as I return from Phoenix Gate Oh, sabe o que eu tô sentindo falta? Thank you, my lord Uma luta de monstros gigante Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again If you have the time Regarding the future of the village And what might be done for Lady Hannah After all, she's done for us Yes, of course I'll be back anon Fare you well, my lord, my lady I wish you a safe journey Toma Missão concluída Mas não teve o dragão e o tio do cavalo? Ah, mas já faz tempo, né, mano? Só três horas só conversando, velho Quero dar tiro em alguém também, velho Quero morder alguém com o meu cachorrão Ai, que duro Nossa, meu controle ficou muito duro Pô, gostei dessa região, hein Bota que sombrio Calma, 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 calma Pô, não vai me falar da praga? Fala da praga melhor pra mim Não, aqui não tem boss fight, não, mano Porque aqui não tem monstros Ah, a gente não vai conseguir usar magia Porque não tem éter aqui Aí fudeu Tem mais nada pra ver Ó, não dá pra usar magia mesmo Eles não estavam zoando, não Você gostou do sumário? Porra, achei bom pra caralho, mano Todo jogo tinha que ter isso Jogo de história complexo Pô, muito bom, mano Que sumário Foi lá que a merda rolou Qual que é a verdade que ele quer descobrir, afinal? Não, não tô entendendo Ele ainda tá atrás daquele dominante? Explore as ruínas do portal da Fênix Será que vai ter algo aí de bom? Imaculada nos cinco invernos Desde a queda da fortaleza As marcas daquela noite fatídica Continuam frescas no muro Ruínas do portal da Fênix A província imperial de Rosária Próximo assim Eu acho que nem alguém Ficou que voltou às ruínas Não É só como eu deixei Tati, tem uma marca de pegada de cachorro Por que ele pisou afinal? Não entendi Lembranças enterradas, chate Pisou na merda? Ah Entendi, mano Killer Bible, é plus 18 How are you? Yes, I'm very good, thank you for asking Yes Hum, falei que tinha um cachorro aí, mano O dominante Esse cara tá em todo lugar E não é só ele que vê Então Então, cara Essa pessoa aí existe Porque senão era Porra, mano, Luiz vai para os dois Voltando com o super que esse homem gostoso Obrigado Obrigado Onde eu fui para ser encontrado Ele vai conseguir abrir, né? Não, o apoditório é o santo, um número que o dominante pode entrar. Eu e os outros heróis teriam guardado aqui e preguntei para o meu irmão de seguro de volta. Onde ele foi? Talvez ele foi dentro. Ele não poderia ter. Ele precisaria do poder do Fênix. A lá, toma! Obrigado, Joshua. Você é certeza disso? Nunca mais. Salão bexiteiro. Gente, mas se ele vira cachorro, ele é um dominante também, mano. Não é? Não é. Salão dos ancestrais. Outra porta. Vamos ver se ele abriu. Tem um salamito, tá? Caraca, foi tão bonito, né? Nossa, vai rolar treta aí dentro. Aqu Bijalimãs. Jel? Meu Deus, eles são zonai. Eles são constructos. O que fizemos? O usual. O que foi? Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso deve ser o que as ruínas caíram antes de que eles caíram. Caramba... Tá gostando do jogo? Pô, uma nota 3,5 pelo menos. 3,5, uma nota alta, mano. Vem mais um, hein? O que é isso? Balzão raro, balzão raro. Tá, qual que é o meu objetivo agora? Ah. É aqui, né? Ok. Obrigado, mano. Não acompanho as lives aí de outubro do ano passado por uns BO de Dowdy. O que é Dowdy? Saúde? Mas logo volto mais... Mas logo volto. Mas o sub sempre aqui. 40, quase a idade de alguém aí. Tamo junto idoso. Logo volto. Ver você falar me perdi, chat. Valeu, Richard. Melhoras, mano. Brigadão, velho. Não me perco mais não, Richard. Desde outubro eu não me perco mais, tá? Parece que você pode dar uma reunião. Então vamos dar, mamãe. Não esta vez. bem mais tarde. Tem um pouco prazer. Vamos. Vamos lá. É, chat, dá não, mano. É muito skill, velho. É muito skill, mano. Já morreu alguma vez? Nenhuma, mano. Vou pegar um chapéu. Muito bom, mano. Muito bom. O que eu peguei aqui, mano? Eu peguei a dádiva do vento. Aumento o dano da laceração em 15%. Porra! Vou botar a laceração. Dá dano pra porra, mano. Laceração é esse, né? É. Porra, 15% mano. Como é que tá de habilidade? 700 pontos. Porra, velho. Só 700? E zero. Eu vou melhorar meu dash. Foda-se. O que será que muda melhorando isso? Sei, mas eu melhorei. Caiuzinho, Priap plus 2. Eu já tinha lido? Eu não lembro, mano. Talvez, né? Tiago, Priap plus tem bizarro. Muito prazer, cara. Meu sobrinho está assistindo você. Igor, de 10 anos. E Teo, de 5 anos. Manda um salve pra esses catarrentes. Cara, por que uma criança de 5 anos tá me assistindo? Seu irresponsável! Teu responsável! Ele tinha que estar assistindo o... Eu não sei quem, na verdade. Um abraço, viu? Até o Igor. Mas vocês não podiam estar me assistindo, não. Vocês são muito jovens, mano. Eu falo muita pouca vergonha nessa live. O Edu. O que diabos são eles? O que é que eles são, eu não acho que eles são amigos. O Deus, o bicho vai explodir em mim. Se eu bater com fogo num bicho de fogo, ele toma menos dano? Porra nenhuma, tô mandando pra cara. Não. 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 Toma menos vento de dano do que de fogo? Porra, mano. Vem ter oxigênio pra fogo? Porra, é verdade, mano. Agora que eu paro pra pensar. Ainda bem que meu irmão morreu lá atrás, então, né, mano? Ele ia com certeza morrer aqui. Ele não ia ter a skill que eu tive pra passar aqui, não, mano. Né? Calamito. Caralho! Óbem. Caralho, quase que os custos do calamito. 1.500 reais? 1.500 reais E aíこ? Caralho! Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, usei! Caralho, eu sempre faço isso! Eu usei duas poções sem querer, jogo no caralho. Não faz isso comigo, isso é maldade. Isso não se faz, mano. Ah, mano, eu gastei duas poções, chat. Isso daqui não se faz, não, mano. Olha, nossa, isso daí é muita tristeza. Nossa, eu tô abismado, mano. Tinha que cobrar para o sete, mano. Olha que tem poção aqui para mim. Ah, deu uma poção, pelo menos. Pegue-o! Usei o poder errado. Ah, ela não usa poção sem querer. Gente, calma. Não, 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 não. Gente, eu vou morrer, eu acho Morre tio, não morre não, mano Pô, tomei uns danos que eu não podia ter tomado, velho Pedraço de bicicleta Mais um colar bom Porra, montagem brilha para os dois, pkf brilha para os oito Não acaba não Poção, 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 poção Que é super poção, melhor que uma poção I don't like this Vem aí galera, seguinte Pai tia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? Preparando o raio atômico. O que eu faço? Esse é o nosso trabalho. Se inscreva no canal. 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 Nossa, enfiou o braço inteiro Eu... eu fiz isso... eu a matou ele Joshua me escolhe para ser o seu guarda Ele me deu a honra e me pediu para manter ele segredo Eu deveria ter protegido ele no dia, ele foi meu emprego Scythe Joshua... Eu me desculpe, eu te falo Eu me desculpe, ele te falo Eu me desculpe por o que eu fiz Ele me desculpe Eu me desculpava a desculpa. Eu perguntei o Baí. Acertando-o, eu perderia o que menos me deixava. Então eu fui. De tudo. E agora? Você está pronto para acertar a verdade? Estou. Eu sei que isso não será fácil, mas é o que eu devo fazer. Para que a alma de Joshua possa estar em paz. O que é isso? Ele aceitando a culpa? Ele aceitando-a culpa. Não importa o melhor a verdade que me espera. Eu vou pressar. Venha, Efrit. Conte-me quem você realmente é. Nossa, queima demais. Não enxergo, caralho. Morre pra caralho. Não esta vez. Difícil, né? Acertar tiro nessa porra. Vamos falar a verdade? Falei. Tira a mira, tira a mira. Ai, fudeu. L Emirate. Colabiu. Ali! E! Abraixando, pão. E aproxima! Léo. Falei pra caralho Falei pra caralho Falei pra caralho Não isso stay Pagou, hein? Ele já tá no final do jogo, é o boss final esse, mano. Não... É, irmão, você tem que aceitar, tem que aceitar que foi você, aceita! Caralho absurdo. Ai! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, ele está atordoado, bate nele. Tchau, tchau. Será que eu morro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que ele aceitou agora? Aceite a verdade, chat, eu vou aceitar pra caralho. Eu vou aceitar pra caralho. Caralho. Show yourself, you're freed. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, bate de frente. Tchau, tchau. 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 Aceitação. Clive, você está tudo bem? O Teuzão imaginou um bagulho muito foda na cabeça dele, né? Não é o final não? Sim, foi o primeiro. É que são dezesseis, né? Esse foi o primeiro, faltam quinze agora. Tamo quase, mano, tamo quase, tá ligado? Né? Gigabria plus trinta e oito. Um de dezesseis, um de dezesseis. Né? Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Acon de aspecto de fogo emergiu A gente já leu isso, mas eu vou ler de novo Na primeira vez no reino de 860 Quando as forças imperiais atacaram o portal da Fênix Uma fortaleza rosariana, trajando uma chama infernal A criatura brutal se jogou Contra a Fênix, superando Acon com força E ferocidade jamais vistas antes Seu reaparecimento trouxe uma segunda Revelação chocante, seu dominante não era outro Senão Clive Rosfield O segundo ícone de fogo Quem matou o meu irmão E matou esse castelo na terra Era eu Ele foi liberado Clive Eu tomo tantas vidas na noite E destruí tantas mais Inclusive o seu É, mas teoricamente ele é o primeiro, né? Ele não é o primeiro filho Ele só demorou pra acordar, né? O segundo é o irmão dele É que o irmão dele foi meio precoce, então, né? Ou ele que foi muito sem coce Ou ele que foi muito sem coce E você não mudou um pouco? E você não mudou um pouco Você está errada Eu me mudou Mas eu não quero ser aquela pessoa mais Chate, ele não é filho do pai dele Ele só é filho da mãe dele, mano Acredita? Matei a charada Matei a charada Ele é filho do... Do Sacrebreque, mano Puta que pariu Matei Olha lá o irmão dele Olha o irmão dele aí O Justin Bieber 2 Tem moleque que sabe de alguma coisa, né, mano Esse baby, baby, oh Brubi, turubi, Zé Plus 4 Enquanto isso... Balazzo Zé Plus 4 Obrigado, mano E Zé Plus 19 No Castelo das Bog Para, 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 para O que é o Castelo das Bog? É um castelo construído na montanha Com aspecto de domo Que contém a presa do Draco É a residência principal de Hugo Kupka Dominante de Titã E é decorar com muito luxo Para atender aos gostos extravagantes dele Tá bom Tente agora Esse daí é o que a mina estava de sacanagem lá no começo? Não lembro É, né? Ah, é o selo da mina, provavelmente, né Que ele mandou Não, não é não O que ele deixou no peito da mina O negócio Deve ser a cabeça dela Poupa, mano Cabeça dela Você acha que o cara é um serial killer, velho? Que porra é essa, irmão? Na cabeça dela, velho Moral Cara, é a cabeça dela Eu não tô acreditando nisso, mano É a cabeça ou o coração? Ah tá, até porque ele sabe o coração dela Como é que é, né? Caralho, Jogo Você não vai me mostrar? Não mostrou Não mostrou Era a cabecinha? Não mostrou Não mostrou Não mostrou agora Não sei o que que é, mano Carneiro, bré Cinco Cinco meses tentando parar de jogar O significado da vida Tentando parar de jogar Rocket League Mas não dá mais Minocência já foi corrompida É, mano E Frit despertado Chat Clive obteve o controle do Econ e Frit Ganhando acesso a novas habilidades icônicas Como ignição Uma remetida de fogo Que afasta os inimigos E causa dano contínuo E desbloqueando a barreira Não, a barra de transcendência Os espaços das habilidades do Efrit São compartilhados com a Fênix E podem ser confirmados em habilidades A barra de transcendência Fica embaixo da barra de pontos de vida de Clive Libera a fera interior de Clive E semi-manifeste Frit Apertando L3 mais R3 Quando a barra estiver cheia A barra enche durante a batalha Ao levar dano E ao realizar manobras ofensivas Defensivas com sucesso A semi-manifestação Concede temporariamente Um aumento de ataque de velocidade Regeneração gradativa de vidas E golpes que rompem defesa Uau Ah, mano Eu vou ter que falar com os idosos De novo É foda Deixa eu ver O que eu ganhei de novo E Frit incorporado Uuuh Incorporou mesmo Em oitocentos reais O que isso daqui faz? Poxa, mas eu já Eu tenho que liberar? Eu não peguei ainda? Aprender Ah, não Isso daqui é aprimorado Eu sou cego Ignição Da hora Na verdade Meio merda Ah Meio merda também Não vou mentir Meio merda Esse daqui Dá bastante dano E um pouquinho de stun Esse daqui O cara A câmera Não é chate Você quer ver videozinho, gente? Vocês gostam de ver videozinho? Olha o videozinho aí Esse daqui Cria umas bolinhas de fogo, mano Liberou mais aqui Esse daqui não tinha Contra-ataque de mestre Caralho Esse daqui é absurdo Invoca um tornado Porra Eu quero pra caralho Invocar um tornado O que mais que tem aqui? Já tinha, né? Poxa Esse daqui é da hora também, hein? Mas, boa Muito caro 1600 Mano Porra, meu caralho Ai, agora dá pra melhorar esse Não dava pra melhorar antes Dava? Eu vou aprimorar minha esquiva, gente Eu quero que se foda Ai, aprimorei Mas Mas Que 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 Essa Pra bloquear a habilidade Porra Porra Moral, mano Tem um item raro aqui atrás, tá? Nossa Invadir a vila do leste Mataram todo mundo Já avisei agora Quem avisa, amigo, é Ó, os faróis até pararam de girar, mano Tá pegando fogo, mano Eu não tô acreditando Olha, ainda tá cutucando Imperials Você vai pagar por isso Nossa, enchei mó rápido, velho O que você vai fazer aqui? Respira Me Aaaaaah 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 Aaaaaa Errei Errei De ultar, né? Minha barra tá cheia Se tiver mais gente, eu ulto, mano Mate os soldados Ah, tem mais, tem mais, tem mais Thought you could escape us, did you, Brandy? You were born a slave, and you'll die once Kill all the Dukul dogs Dukul dogs? They've played a set people Vai defender meus ataques se eu puja piso Ah, tem um maguinho escondido aqui, mano Depois eu vou ter errado, usei a poção, cara Era pra mandar meu cachorro morder Tô entendendo alguma coisa, sinceramente, mano Não muito Ah, tá E a Hannah Caralho, é um comensal da morte, mano Caralho, é um comensal da morte, mano Não, quero matar primeiro o maguinho Nilba Agora eu posso te matar, vem aqui Você colocou errado? E você foi, né? Ah, usei todas as minhas poções Cara, esse jogo tem um problema seríssimo, velho De controle Cara, eu sempre uso todas as minhas poções sem querer, velho Caralho, é um comensal da morte, 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 velho Caralho, é um comensal da morte Pô, gastei todas as minhas poções, chat. Moral, mano. Belacita, belacita. Adivinha... Não, a divindade dos bostas. É verdade que a live é pelada hoje? É. É verdade. Desculpe, senhora Ana. Você merece muito melhor. Todas essas pessoas fizeram. Gente, a Ana forreu. Melhor do que a minha mãe. Quem que são os legalistas do Kais? Aqueles que se mantém, aliás, ao final do arquiduque Elwyn e que trabalham pra volta do decaído Granducaro de Rosária. Depois de Rosária ser incorporada ao Império, a maior parte deles jurou lealdade à nova rainha, a Imperatriz Anabella. E ainda mais deles se converteram depois de ver a perseguição sofrida por quem recusou o mudar de lealdade. Essa perseguição... Porra, que textão! Apenas aumentaria, culminando em Lagulé, sendo queimado por tropas imperiais, sobre o pretexto de que sua relutância em entregar os portadores de Rosalite aos guardas provava sua deslealdade ao trono sagrado. O termo tinha um significado diferente no período anterior à ocupação imperial. Rosária foi fundada pela união de diversas nações pequenas e independentes lideradas por suas próprias casas nobres. Essas casas continuaram poderosas mesmo depois da unificação, o que às vezes gerava atrito entre ilegalistas que defendiam a autoridade total do arquiduque e os separatistas que queriam a volta da autonomia. O exército imperial. As forças concentradas do Sacro Império de Sanbrek, embora oficialmente estejam sob o comando dos cardeais, é o sacro... Ah, tá bom, eu lembro desse. E aqui morreu, né? Ela morava desde o casamento. Sua vida foi abreviada pelas mãos dos terríveis servos da Imperatriz Anabella. Hum, a tropinha chegou mais... Nossa... Nossa... É muito tarde! Gab! Clive! Ahem. O que é que aconteceu? F***! Minha mãe sempre despediu os cães. A maneira que o pai lhe abriu quando as outras nações espatavam as escravos. A maneira que um acidente de morte lhe deu o poder que outros não tinham. Mas por que matar a todos? Eles não significam nada. Eles só queriam ser livre. Esse mundo julgou-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Por isso, nós vamos mudar. Gav, nós queremos ajudar. Eu pensava que você tinha seu próprio negócio para ir com você. Nós temos. Mas podemos esperar. Nesse caso, nós devemos voltar e dizer Cid que você teve uma mudança de coração. Ele sempre estava em frente, ainda estava nos reunindo. Tudo bem. E melhor estarmos rápidos. A última vez que eu ouviu, ele estava planejando outra excursão. O que sobre os vilares? Oi! Eu queria ter a física do cabelo da Jill. Abaixar a cabeça e não parecer a Samara. Aí é foda, mano. Agora, ratos. Me leva para seu nest. Gostei. Gostei que ele fala sozinho os planos dele para a gente saber, né, Jat? Porque senão não tinha como a gente saber os planos dele, né? Chate, chate, chate. Vamos voltar para o esconder foda-se, vai. Corrigindo erros. Deixa eu comprar umas poções e deixa eu ver se dá para melhorar minhas armas, né? Eu gastei todas as minhas poções, mano Pô, tô com 30 mil reais, hein Pô, um valor bom, eu diria Cara, lâmina de gaia Qual que eu tô usando? O que que eu tô usando? Qual que eu tô usando? O que que eu tô usando? O que que eu tô usando? Como é que eu sei que o item tem que estar equipado? Pô, acho que não é nenhum desses, né, no caso Ah, porque é reforçar, né, Alan? Você tem que parar de ser burro um pouco, né, caralho É, não adiantou muito, não Qual item que eu tô usando? Cara, como é que eu sei comparar equipamentos? Ah A minha é 165, então eu vou ficar com os meus mesmo, né, os meus é melhor Cara, o jogo me deu grátis esses itens foda Então por que que tem esses itens não foda? O jogo já me deu os foda grátis Pra que que tem esses itens aí, então, mano? O jogo me deu gratuitamente os itens absurdos, mano Conta de streamer? Não é, mano, é da história, velho É Você não morreu nenhuma vez nesse jogo? Nenhuma e nem vou Eu digo que a bosta é um bom Tem tempo para ter quieto contemplação quando eu morro Então, você encontrou as respostas que você estava procurando? Eu ainda não sei o que fazer de essa Deseja 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 Não muda isso, é um emprego que eu tenho que prestar até o meu dia de morto. Espere o verdade. Forgiveness e, em turno, salvamento, podem apenas começar com a aceitação. É um caminho que todos devemos caminhar, não importa o quão colorado é o histórico. Cid, você disse que você queria construir um lugar onde as pessoas poderiam morrer em seus próprios. Eu fiz. Pô, não sei o que é expiação não. É tipo punição? Ah é? Então por que não escreve punição? Tá escrevendo expiação. No próximo episódio, galera, família, já deixa aquele like, família, tá ligado? Adiciono vídeo nos favoritos mais cedo. Por e Flamme, o Sacro Império de Sambrek. Caralho, que lugar foda, mano. Conselho de Anciões. Mano, entrou um cisco no meu olho. E o último melhor do nosso território, as províncias nos estes são secas até o que falamos. Sem o seu custo, você estará cansado para alivar os trâneros do capital antes do växer. Se tivesse um capital depois, o negro se vonta mais perto do que falamos. E ainda não faz nada só boar e bluster Vámonos? Se é uma terra fértil que o Império requer Nós precisamos de olhar só Se você quer dizer que o domínio de cristalino Nós nos abençamos de uma equilíbrio Nós temos uma equilíbrio Nós temos uma equilíbrio de uma equilíbrio Nós temos uma equilíbrio de respeito Senhoras e senhores Nós nos sentimos para ver as pessoas? Bem, eu realmente acho que Eu acho que... O que você quer? O que você quer? As portas do Oriflame As portas do Oriflame As portas do Oriflame As portas de refugio As portas do brilho Se não há suficiente para alimentá-los Nós vamos alimentá-los sem Mas, em vez de colocar sua mente A riddões como essas Você colocou Com um inimigo de todo o mar E enviando nossos soldados Para os soldados em suas milhares O Império O Império E você sentiu aqui Como crônios em uma casa de tia E você se achou como líderes de homens Oh, claro O Império O Império O Sandbrek não é sem seus cidadãos Nós somos apenas seus servos Seu terra está sendo levada Seu terra está sendo levada É nosso dever de acelerar Foram-se novas terra Para eles A grandeza Você não pode dizer Uma guerra de conquista É exatamente o que eu quero dizer É hora que nós expandimos A nossa domínio É o que é o grande Grígar É o grande Grígar Onde está 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 ficando Nós vamos encontrar uma maneira Para nos destragar a cidadã Onde está a grande Grígar Mas quanto custa? E o que vai pagar? Onde está o nosso legião? Vamos agir as suas ferdas? Ou alguém deve ter de contender com a Dalmex Eu não vou manter você Você não tem tudo Você tem muito Onde está o meu filho? O Senhor do Princese está atualmente no Strait de Arthur Se você quiser Eu posso enviar uma palavra solicitando sua volta imediata para a Capitola Isso não será necessário Diga-o ao invés Diga-o ao invés para ver as suas ferramentas A força do Bahamut será necessária de novo em breve Como você o comandou O filho dele é o Bahamut É o príncipe, né? Deve ter me ouvido Você quer dizer que as cristais Mães são a razão do que o mundo está morrendo Estão louco? Estão louco? Eu pensei que isso em ocasião mas não não hoje Nós todos vimos isso em primeira vez A Praga 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 Nossa Os cristais Estavam sugando tudo Calma 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 Tá Calma Calma Pode-se usar Pode-se usar uma lasca menor para grelhar um peixe Mas é necessário ter um cristal municipal grande para acender a forja de um ferreiro Agora faz sentido mesmo É, mano É... Dominante de amor Em sua luta por um mundo onde os portadores dominantes possam viver e morrer como bem entender ele desenterrou uma verdade assustadora Os cristais Mater eram a causa da PRAGA Ele planeja a queda dos cristais para que Valesteia e seu povo seja salvo Certo, escutem Esse cristal Como é permitido conjure magicas? Respondendo ateresando ámbiante do céu E onde esses cristais vêm? Isso é fácil Eles são minhas das cristais Eles são uma e a mesma Embora admissionalmente isso aqui fica mais fácil Mas... Os cristais Mães são grandes São as grandes as montanhas Então, você vê o problema? Imagina como muito ater pode ser desenhado por algo desse tamanho Novo verbo grelar Para, mano Bem... Eu não posso saber tudo posso? Nós sabemos que os cristais Mães são divinos e ater é um dono dos cérebros Há centenas as nações têm pensado por causa desse dono se o que você diz é verdade como ninguém mais viu o que? Quem disse que eles não não? Talvez a verdade era inconveniente Inconveniente para quem? Exatamente Cara, esse cara ele fuma tipo uma chupada e joga o cigarro fora, mano Qual desperdício, né? Então agora você quer fazer algo sobre os cristais e... o que? Nós não estamos ajudando os cidadãos e a dominância Eu não disse isso Eu fiz uma promessa e eu intendo mantê-la Mas se nós continuarmos este caminho tem apenas um que espera o reino Não, não entendo não, mas... e nós não podemos muito bem solucionar as pessoas se eles estão mortos em um frio Não se nós queremos criar um lugar onde eles possam viver em seus próprios termos Isso meio derrota o objetivo Então se nós temos que trazer o mundo antigo para nos construir uma nova O que você diz? Você está comigo? Eita porra Eu acho que é hora de quebrar os cristais giga velho Você poderia dizer eu Mas eles não conseguiram quebrar nenhum pequenininho eles vão quebrar o grande meteram duas facas no pequenino e continuou inteiro o bagulho O que eu tenho me derrubado? Eu vou precisar mais de algumas potências para isso A história de jogo está muito boa mano Pelo menos uma nota 2,5 Tchau Tchau Tchau